Como solicitar o cartão de crédito do PicPay? Bem, vamos abrir aqui o aplicativo, que em cima já vai aparecer os cartões, a solicitação dos cartões. Sugestões para você. Pedir cartão, clica. Peça já o seu PicPay, cartão débito e comece a aproveitar. Você coloca dinheiro em sua conta do PicPay e compra em qualquer lugar. Se quiser, pode sacar em qualquer banco 24 horas, o cartão de crédito é grátis. Se você tiver uma chave Pix no PicPay, exceto chaves aleatórias ou apenas R$ 9,90 pela tarifa única de adesão. Você vai clicar aqui, pedir meu PicPay Card. Você está a poucos passos para pedir o seu PicPay Card. Antes, vamos precisar de alguns dados pessoais para fazer análise de crédito, tá? Bem, aqui você vai colocar o nome da sua mãe completo. Bem, adicionado, vou clicar em continuar. Onde você quer receber o seu PicPay Card? É necessário ter alguém para receber o seu cartão em horário comercial, das 9 às 18 horas. Diga o seu CEP. Assim que você adiciona o seu CEP, já aparece aqui algumas informações. Você só precisa complementar colocando o número da sua casa. Caso seja sem número, coloca ali sem número. Coloque agora o seu complemento, se for um conjunto, enfim. Ao fazer isso, clique em continuar. Precisamos que você confirme os seus dados e aceite o contrato. Você verifica aqui se está tudo certo. Caso esteja, clica aqui em declaro que li e aceita os termos abaixo. Pedi meu cartão PicPay. Agora é só pedir o seu cartão. PicPay Card débito possui uma tarifa única de adesão no valor de R$ 9,90. Faremos a cobrança desse valor do seu saldo em carteira, tudo bem? Pedi meu cartão ou você pode cadastrar a chave Pix. Eu vou agora adicionar. Lembrando que essa senha é a senha da conta do PicPay. E vou finalizar. O seu cartão de crédito está a caminho. Deu tudo certo e seu cartão pode chegar em até 15 dias úteis. Segunda a sexta-feira. Isso são dias úteis, tá? Ah, você já pode acompanhar a entrega. Ok, entendi. Tchau.